Bom dia, minha amiga! Hoje eu resolvi dar uma limpeza geral nos meus pincéis e decidi gravar um videozinho rápido aqui pra vocês verem como que eu limpo os meus pincéis. Eu tenho muitos pincéis porque eu pintava em fraldas, fazia pintura em tecidos, então tenho bastantes pincéis. Eu lavei todos primeiro, eu uso essa tipo de escovinha que eu comprei, que é de limpar pincel, ela é da Condor. Primeiro eu lavo com detergente, jogo detergente aqui e esfrego um por um, tirando toda a tinta. Mas sempre costumo ficar umas tintas agarradas, né? Porque a gente vai ficando um certo tempo sem limpar. Agora eu coloquei de molho no álcool, mas tem que ser um álcool forte, esse ele é o 70. Deixo de molho aqui uma meia hora mais ou menos, o tempo depende muito de como tá os pincéis. Depois eu vou passar novamente nessa escovinha, apertando bem pra pegar bem na beiradinha pra arrancar todo o restinho de tinta. Quando eu tirar daqui, eu vou colocar nessa mistura de álcool com amaciante. Eu coloco um pouquinho de álcool e a mesma quantidade de amaciante, só a quantidade que dá pra cobrir a cerda do pincel. Porque se você colocar de molho com água até aqui em cima, com álcool até aqui em cima, essa parte que vai apodrecendo com o tempo e depois o seu pincel quebra. Agora os pincéis finos. Como que eu faço? O pincel 0, o 0, 0, esses bem fininhos, você não pode deixar aqui de molho em pé, porque ele vai entortar as cerdas dele. Então você tem que ir limpando na mão mesmo. Se você tiver muito grudado, passa no álcool, vem, esfrega, abre as cerdas dele, vai esfregando direitinho. E depois você coloca aqui na amaciante. E só dá uma mexidinha, deixa aqui um tempinho e deixa secar deitado. Depois de um tempinho, você enxágua as cerdas dele. Ou se não quiser, se tiver muito dura, muito ressecada, você nem precisa enxáguar. Você pode deixar e secar e depois só arrumar as cerdas e guardar dentro de um canudinho. Então é assim que eu limpo os meus pincéis. Se vocês tiverem a mais alguma dúvida, pode estar deixando lá o comentário no nosso grupo, no Facebook, Fazendo Arte com Anel. Se você gostou, se inscreva no canal, dá um curtir nesse vídeo. E esse vídeo vai ao ar toda quinta-feira, primeiramente, no nosso grupo no Facebook, Fazendo Arte com Anel. E depois, na sexta-feira, eu posto ele no canal pra ficar aberto pra todos. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo no Facebook, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você estar solicitando participação.